Hum, 2022 e muita coisa mudou nesse planetinha chamado Terra. Hoje as pessoas, muitas delas, não tem mais vergonha de ser o que realmente são. Confira nesse vídeo 17 famosos que saíram do armário adultos ou até idosos. Mas curte e comenta no bloco social começando. Oi gente, curte o vídeo que ele é bem rapidinho pra gente relembrar 17 famosos que saíram do armário já quando eram adultos ou idosos. Ian McClane ficou conhecido por filmes como Senhor dos Anéis, entre vários outros X-Men. E realmente, só depois de 60 anos de idade foi que ele resolveu revelar pro planeta Terra inteiro que é gay e que já namorou muito. Felicidades pra ele. A gente chega ao ator brasileiro Marco Nanini, da grande família, de novelas maravilhosas como Prega e Chique, A Dona do Pedaço. Bom, Marco Nanini não fala abertamente sobre o relacionamento dele com seu empresário. Mas pra muita gente, eles são casados desde os anos 1980 e 90. Ele é considerado um dos melhores atores brasileiros de todos os tempos. A nossa lista segue e a gente chega a Miranda de Sex in the City, a atriz Cynthia Nixon. Muita gente não sabia, mas ela já com 38 anos de idade, super badalada, requisitada pra muitos eventos. E olha, tinha muito milionário em Nova York querendo namorar com ela quando ela se assumiu lésbica, inclusive já assumiu com uma namorada. Muita gente até hoje fica surpresa com essa revelação. Vamos lá. Muita gente nos Estados Unidos e aqui no Brasil conhece, claro, a Ellen Dungeneres. Ela é humorista e apresentadora da TV americana. Quando se assumiu lésbica, também aos 38 anos de idade, de cara com uma namorada, muita gente ficou chocada. Muita gente sabe que nos Estados Unidos o cristianismo é muito forte e muita gente achou que ela fosse abandonar a TV. Mas está lá, firme e forte até hoje. Vamos que a gente chega a Daniela Mercury, a rainha da Cher Music. Bom, foi casada com um homem por três vezes, de ser filho, adotou criança e só lá, em meados de 2010, ela resolveu assumir que era lésbica e também assumir seu relacionamento com Malu Versosa. Muita gente ficou chocada, mas ela disse que não, que existe muito amor, que as pessoas tenham mesmo a que respeitar e apoiar. Olha só, esse ator fez muito sucesso nos anos 70, 80, 90, o George Targary. Ele ficou famoso pela série Star Wars. Muito tempo se passou e ele já com mais de 65 anos foi que resolveu assumir que é gay, que tem um marido, que está muito feliz há mais de 30 anos com eles. Pois é, muita gente que curte a série não sabia. Antigamente era mais complicado. Vamos lá. Sara Ramirez fez sucesso na série Plantão Médico. Bom, muita gente curtiu essa série, muita gente achou super interessante. O que muita gente não sabia era que Sara é lésbica. Somente muito tempo depois é que ela criou coragem. Com mais de 40 anos de idade, resolveu sair do armário e se assumir lésbica e também que tem namoradas famosas. Raul Cortez foi casado com mulher, teve filhos e um entrevista dos anos 80. Quando ele tinha mais de 40 anos de idade, deixou muita gente assim sem entender. O ator, que era casado com a mulher, revelou. Para ele, todo ser humano tem um pouco de bissexual ou é realmente bissexual, mas as pessoas não querem se assumir. Preferem ficar ali quietinhos com o namorado ou com a namorada. Concorda ou discorda? Bom, no início dos anos 2000, Rick Martin tinha preparado uma publicidade para ficar dentro do armário, mas aí descobriram a imprensa, os paparazzis, que ele tinha um namorado. E aí ele achou melhor sair do armário de vez, adotou seus filhos, tem quatro filhos e está namorando super feliz da vida, casado. Devia ou não deveria ter saído? Eu acho que sim. Sérgio Mambert nos deixou em 2021. O que muita gente não sabia é que um dos fundadores do PT e grande ator brasileiro era casado por mais de 30 anos com um homem. Ele foi casado antes com mulher. Quando a esposa faleceu, ele resolveu assumir o seu amor e praticamente terminou sua vida ao lado de um homem que ele amava muito. Vamos que a gente chega a Judy Foster. A atriz revelou no Oscar em 2012 que é lésbica. Muita gente ficou chocada e não sabia. Como assim? No Oscar? Para o planeta inteiro saber? Pois é, Judy está com namorada, está super feliz e continua sendo uma das atrizes mais bem pagas do planeta Terra. Vamos que nossa lista segue e a gente chega a ninguém menos que Pepe e Neném. Neném e Pepe fizeram sucesso lá no final dos anos 1990, início dos anos 2000 e são queridas até hoje. E muita gente até hoje é pega de surpresa por não saber que Pepe e Neném são casadas com duas mulheres, têm vários filhos, a família é enorme e aparentemente muito feliz. Sucesso para elas e felicidade para toda a família. Vamos que a gente chega a hora. Muita gente lembra da série Dois Homens e Meio. Holland Taylor fazia parte dessa série e até então muita gente não sabia que ela gostava de mulher. Pois é, com mais de 60 anos de idade é que ela resolveu assumir sua namorada, assumir sua sexualidade e assumir que hoje é mais feliz que antes, segundo a própria atriz. Sucesso para ela e a gente espera vê-la em outras séries por aqui. Luiz Fernando Guimarães não falava muito sobre sua sexualidade, não colocava o marido muito nas fotos, isso há 20, 30 anos atrás, porque hoje em dia a família dele cresceu, ele e o marido adotaram duas crianças e seguem muito felizes nas redes sociais. Agora, depois de 60, Luiz Fernando quer ser mesmo feliz com sua família. Vamos que a gente chega a outro grande nome. Maite Proença, pois é, uma das namoradinhas do Brasil nos anos 1970, 80, 90, foram tantas as novelas. E agora ela está namorando a cantora Adriana Calconhuto. O namoro já vai para lá de um ano e a gente segue aqui torcendo pela felicidade do casal. Você sabia? Não sabia? O que achou? Me conta que eu quero saber. A última novidade dessa lista é a atriz humorista Cláudia Rodrigues, que pediu a ex-empresária Adriana em casamento. Muita gente ficou chocada, não sabia dessa realização na vida da Cláudia Rodrigues. Ela está esperando resposta. Não sei quando você vai ouvir esse vídeo, mas será que aconteceu o casamento? Sim ou não? A gente fica torcendo para o sim. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, um beijão. Lembrando, todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social. E não segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Tchau, tchau.